Bem-vindos a mais um vídeo do canal, e hoje eu tenho companhia! Diga um oi pro Cauê e pro Gabi. Oi, meninas. Tudo bom, tio? Eu trouxe eles pra Casa da Barra, Vi Tudo Rosa. Bem garotinhas. Primeiramente, antes de começar esse vídeo, eu queria agradecer pessoalmente a vocês terem participado da minha paródia. Do vídeo especial. Adorei, adorei. Eu amei, amei, amei. Quem não viu ainda, vai lá, menina. Toma vergonha e vai assistir. Eu vou deixar linkado aqui, ó. Tipo, eu não sei se é desse lado ou desse lado. Mas vai aparecer um i e vocês vejam lá o vídeo especial de 10 mil com essas coisas mais lindas. Então, pro vídeo de hoje, eu decidi fazer um desafio que eu acho que eu nunca tinha visto na internet. Mas eu tive essa ideia. Porque, assim, vou ser bem sincero com vocês. O único miojo que eu como na minha vida é o de galinha caipira. É o melhor de todos e quem gosta do resto não... O meu preferido é de tomate. Ai, eu gosto do mesmo gosto. Cauê, não. Nenhum é bom. Tomate eu não gosto. Nenhum é bom. Eu só como de galinha caipira e o resto é resto. Só que eu descobri... O resto é o resto. Eu descobri que tem 1 milhão e 50 de sabores diferentes de miojo. Então, eu decidi fazer o desafio do... Adivinhe o sabor do miojo. Regrinhas do jogo. Eu separei 7 sabores de miojo que estão divididos em 7 containerzinhos aqui, potinhos diferentes. E a gente vai comer um de cada vez e vai tentar adivinhar qual é o sabor do miojo. Esse negócio de 7, 7, 7 tem alguma coisa... O número tá sótil... Minasco. Minasco é voodoo. Não. Não, na verdade é porque eu só achei 7 sabores diferentes de miojo no mercado. Aí, eu trouxe os 7 que eu achei. Eu acho que só são esses mesmo. E os sabores são bacon, frango assado com toque de limão, legumes, picanha, galinha, carne e galinha caipira. Daí, eu vou dar pra esses meninos e eu vou experimentar uns aqui. E a gente vai adivinhar o sabor do miojo. É basicamente isso. By the way, os miojos foram preparados por quem vos fala. Então, deve estar muito gostoso. Anamariado. Porque, né? Eu tenho uma habilidade específica, bem técnica com miojo. E eu espero que vocês gostem do meu miojo. Vamos lá, vamos lá. Então, anotem aí o que vocês vão achar desse primeiro miojinho aqui. Ah, tá. Tem que anotar, né? Tem que anotar. Vocês podem sentir o cheiro e sentir o gosto. Apenas. Tá. Ainda bem que eu não almocei hoje. E não digam a resposta até eu falar, tipo, pode falar. Eu posso cheirar mesmo. E, amigo, mas tá meio colado aqui, ó. Pode reconforto. Vou te ajudar, senão eu não esqueço o que engajou tudo. Meu Deus. Meu Deus. Só mete a boca. Deixa eu ver. Eu vou pegar na sua mão. Tá horrível, não tá? Não. Eu como muito miojo também, então... Já sei. O que você acha que é? A linha caipira. E você? A linha caipira. Tá bom. Anotem aí a resposta, porque eu vou esquecer no final. Sabor do miojo número 2. Hum, delícia. Pode fazer mais vídeos como esse, tá, amigo? Isso é mais, gente, porque eu tô gostando mesmo. Eu tô sentindo um pingo de ironia nessas coisas. Não, eu tô gostando. Adoro vídeos. Vídeo com comida e com bebida, pode me chamar que eu tô dentro. Deixa eu ver. Esse aí é um cheiro excêntrico. Vamos ver. Sabe que eu não tô sabendo também isso aí. Esse aqui é o garfo todo dentro da boca. Você já sabe o que que é? Carne. Você quer falar? Pode falar. Carne. Ou picanha. Não sei como é que tu fala. Carne ou picanha. Tem uma diferença de carne e picanha? Tem. Tem o de carne e tem. Tem o de carne. Eu acho que é carne. Sabor do miojo número 3. Isso é muito bom. Deixa eu ver aqui. Adorei. Ih, esse aqui virou um bolinho, hein? Para, cara. Vocês estão fazendo maldade com o miojo. Calma aí. Não tô falando, ele não tá acreditando que eu tô gostando, não. Eu vou comer esses miojos todos fazerem. Bom, né? Esse é bom. Esse eu sei também qual é, com certeza. Picanha. 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 Anota aí. Já estamos aqui. Ah. Esse eu gostei mesmo, hein? Sabor do miojo número 4. Vamos ver. Esse aqui também tem um cheiro gozado. Gozado. Vamos ver. Vamos ver esse. Tem um gosto de frijão. Limão. Esse é o... Galinha com limão? Frango com toque de limão. De limão. Galinha e limão. Limão. Galinha e limão. Gente, muito profissional do miojo. Sabor do miojo número 5. O Gabriel está indo com fervor dentro do potinho. Tá bom, meio gelado. Mal, amigo. Aqui a gente tá há um tempo pra filmar esse vídeo. Já temos o veredito? Eu vou estar aqui, mas... Esqueço. Não, eu vou comer de novo. Eu não tenho a mínima ideia. Eu acho que é... Eu vou falar e ele vai querer me imitar. Fala ainda não. Preciso anotar primeiro. Quais são as opções? Temos. Frango assado com toque de limão, bacon, legumes, picante... Bacon. Botei bacon. Botei bacon também. Anote. Paco. Sabor do miojo número 6. Seme verde. É, eu reparei também. Em comparação dos ovos. Esse deve ser alguma coisa vegana. Hum. Não fala. Vocês não podem se ajudar. A cara de desolação. Eu falei que tem uns sabores muito bizarros. Eu fiquei até um pouco arrepiado com esse. Muito ruim. Quero um pouco mais. Um pouco mais. Por favor, moço. Ai. Ai. Já tem algum chute? Tô chorando aqui. Ai, ai. Alguma coisa com verde. Fingindo que é verde, mas não tem gosto de verde. Qual que vocês queriam? É... Legumes. É, verduras, legumes. Eu botei vegetais. Tem legumes. Legumes. Eu acho que é legumes. Sabor de miojo número 7. Finalmente, o último miojo. Hum. Antes de revelarmos o resultado. Tem gosto de comida. Tem chocolate e caramelos. Esse aqui tá com uma cara... Hum. O cheiro que não é bofundo, meu Deus. Não tem problema, não. Ei, temos um verejito por último sabor de miojo? Galinha de novo. Eu queria frango, mas qual o tipo de frango? É alguma coisa... Frango assado. É galinha. Não é frango assado? Um já foi galinha caipira. Eu vou botar frango assado aqui. Tem frango assado? Tem só esse sabor? Vamos para os resultados. Peguem suas anotações que eu vou deixar aqui a ordem. Primeiro sabor de miojo era galinha caipira. Ah, meu querido. Os dois acertaram. Vai anotando os pontos aí, que eu sou uma pessoa esquecida. Eu acho que eu acertei tudo. Eu também. Segundo carne. Certo. Carne. Terceiro bacon. Ah, não sabia. Sabia nada. Tava muito bom. O que vocês escreveram? Picanha. Era bacon. Errou os dois. Poxa vida. O quatro era frango assado com toque de limão. Com certeza. Basta que o outro. Eu misturei o galinha e o limão. Mas saiu no limão. O limão eu senti. Frango assado com toque de limão. Eu tenho frango com toque de limão. Você acertou? Botei galinha e limão, mas... Eu vou te dar o pontinho. Pra mim o assado foi o último. Eu senti um cheiro de assado no último. O número cinco foi picanha. Bacon. Cinco eu botei bacon. Ah, meu Deus. Eu tava aquele de que acertei tudo. Eu também. Seis legumes. Legumes. Eu botei vegetais. É a mesma coisa, praticamente. Então acertei. E o set é galinha. Só galinha. Purinha. Poxa, e o cheirinho de assado? Tem frango. Tá valendo também. É, frango assado que eu botei. Então vocês acertaram o mesmo número. Cinco. Cinco. Pats técnico. Uh, arrasou. Técnico nada. Tudo profissional. E aí, o que vocês acharam dos sabores? Ah, eu achei bem gostoso. Eu quero repetir, por favor, o de picanha. A maioria é muito bom. Então, eu quero repetir o de bacon, que eu achei que era picanha. Ah, eu achei que o bacon era picanha. Não, eu achei que um era o outro. O bacon foi o favorito do mundo. O bacon foi o meu favorito. O bacon, é, é. Eu achei que era picanha. E o de picanha eu achei que era bacon. Ah, você gosta mais. Eu preciso experimentar o de bacon. Não, eu só comi o de galinha pepeira. Eu nunca comi nenhum outro. Então você tem que comer qual? Inclusive, eu acho que tem de camarão, mas eu não achei o de camarão. E eu já comi o de camarão e, gente... Muito ruim, né? Então é isso pro vídeo de hoje. Eu quero agradecer a participação desses meninos maravilhosos. O link do canal deles vão estar tudo aí embaixo, vocês já sabem. Se você curtiu também esse tipo de vídeo e quer reproduzir no seu canal, me chama lá nos comentários. Fala assim, ah, Adam, olha o que eu fiz. Eu vou lá ver o vídeo de vocês. Eu acho que também vou passar pra eles e eles vão lá ver também. E é isso aí. Tchau! Beijo, gente, tchau! E ativa a notificação. Goga o tema. Eu peço, ele não pede, eu peço. Vamos comer miojo agora, vamos comer. Vamos comer, eu quero de bacon, hein? Vai dar briga, hein? Cara, eu tenho muito miojo lá ainda. Qual é, qual é? Tchau! Tchau, tchau!